Então é uma galera aqui, fala que é o doido e hoje a gente vai gravar o mesmo vídeo, então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, manda mensagem no assista também, compartilha esse vídeo lá com seus amigos, a catinho lá nas notificações, pra você não perder nenhum vídeo, seja lá inscrito lá no nosso canal, então um beijo e abraço, não, 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 então bota o vídeo, galera, tô bugado, que faz tanto tempo que a gente não gravar, galera, sai, sai, nossa galera, tô bugado, velho, tô muito bugado, faz tanto tempo que a gente não gravar, Eita, puxa, olha o pano de pau. Oi, que bola aqui, pra eu pegar a arma lá. Eita, vem comigo, pra eu pegar a arma. Ape a arma, tá agora, carinha, me enxerace. Oi, eu飲 fond websites. Agora eu sei lá, por alguns anos. Eita, vai com ela? 魚, não, 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 não. Ai, para a arma, por alguns anos. Fica, olha aí. Crianças. Bora aí, matei. Tô vendo nada, cara. Tote, aquele bicho que achou seco. É bicho. Vai, mano, velho. Mano, foi um bicho. Eu vi um bicho. Eu vi um bicho, velho. Eu vi um bicho. Eu vi um bicho. Cadê você, mano? É... Eu tava ficando ali. Cadê você, velho? Eu tô com medo. Eu tô aqui. Eu morri. Então, sei que tá aí. Ah, eu vou pegar. Tô com medo de si. Coi, 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 coi. Não, não. Abri, 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 queim com xingui, malu, sai, bomins. Imata eu! O que você está? Aqui! Tá com o robótico. Vai, vamos. Ai, ai, o robô, o robô, o robô. Corre, corre que não é robótico. Eu to de lado da mãe. É, será que o Junk? Pica no Junk. Tá daqui! 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 Vai, tá lá, tu? Tá daqui! Tá daqui! Tá daqui! Vai! Vamos, o coração velho. Nossa! Ah! Corre! Corre! Eu me tenho um olho. Deixa o cara! O cara! Boi! Aí! Não! Não! Você fez eu morrer, velho! Eu morri! Que arma, velho! Eu não sei nem por que se fechou, mamãe! Eu também não ri! Nossa! Mas eu estou cheio de arma! Mas eu estou cheio de arma! Não sei senhora, velho! Mas eu estou precisando aqui, mamãe! O que mais, mamãe? Eu estou cheio de arma! Eu estou cheio de arma! Eu estou cheio de arma! Eu vou fazer uma coisa todas essas minhas! Eu estou cheio de arma por causa do Henrique! Só fica boa! Uou! Tá, pô! Tá, pô! Tá, pô! Tá, pô! Tá, pô! Né! Tá, pô! Não sou esse quem? Come! Esa daqui! Cora! Esa daqui! Corae! Corre! 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 Eu só tô falando, tá na minha morte. Corre! Quem fechou? Quem fechou? Quem fechou é o Gênio! Quem fechou é o Gênio! Quem fechou é o Gênio! Vai, caramba, logo! Corre! 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 Que bom! Ai! Puxa e tal, mano, só pra falar, Cati! Não, só tem aí, logo! Tô, as câmeras, hein? Só o Gênio! Corre! Corre! E aí E aí E aí E é T... Não, isso que eu já subi, não se viu. Não se sente. Ah, não! Por que eu nasci aqui, velho? Eu nasci em pé sem lugar. Esse lugar tem vários bichos. Agora eu tô cagado mesmo. Tá, eu tô. Não, não. Vou esperar fechar. Se não... Ah, então foi os caras que fecharam. Foi os caras que fecharam. É lá dentro, mano. Ah, mas os caras não têm coração, mano. Eu que não vou, eu que não vou, eu vou sair daqui. Eu tô quase mijando a calça também, caramba. Tá maluco? Se aparecer, vai levar. Se aparecer, vai levar. Olha, tá ali, tá ali. Se aparecer, vai levar. Olha, aqui é o meu bando. Não, eu não esqueci. Opa! Não tem jeito de ver, se ela quebrava. Só um tirinho na perna, morre, velho. Cadê você? Cadê você, Ico? Cadê você? Cadê você? Onde você tá? Aí! Vendo! Eu não sei onde que é. Ico! O que? Me ajuda! Eu não sei onde que é, por favor. Não... Não... SONIC! Corre, papiero! Corre! Corre! Só corre! 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui! Não anda! Aqui! Tá! Fala aqui! Fala! Bora! Aí é a câmera! Aqui é onde fiquei na estrada! Aqui é a peça aqui! Deixa eu conhecer! Tá! A se você quer! Tchau! Mãe! Ai! Que susto, mano! Olha o que se sente! Bora ver, véio! Os monstros! Eu já tô amigado! Eu acho que não... Ah! Os bichos morrem! Nascem tudo aqui! Sim! E o que é? Mas não aqui, ele nasceu aqui, e aqui é o que vai ser, aqui parece o solo, acho que os monstros, o bala é essa, se não o monstro vai descobrir onde que não está, se não vai descobrir onde que não está, se não o monstro vai descobrir onde que não está se não gostaram, então até o próximo vídeo, fui! Tchau galera!